Fala galera, o que eu falo é o Fizz trazendo mais um vídeo para vocês que estão lançando que é o Star Race and Drone Starbred E vamos continuar aqui, eu consegui 2 estrelas em cada um desses aqui Esse aqui, cada um desses eu consegui 3 estrelas E eu já posso ir para a próxima fase, mas eu vou fazer isso aqui Oh caramba, que é para liberar uma nova personagem ou um novo personagem A gente paga 70 e a gente abre uma nova fase, então vamos lá É de boost mano, odeio de boost, mas tudo bem Vamos Vamos de... Eu vou de Vice Eu gostei muito do carro do Vice O único ruim do carro do Vice é a transformação, mas eu gostei bastante O carro do Vice é o meu favorito até então Eu gostei de alguns outros também, mas do Vice até então é o meu favorito Mas a transformação favorita para mim é a Nina A namorada do Sonic Ah, é corrida? É corrida? Eu pensei que era boost Ah, eu pensei que era boost race Talvez seja boost race, mas... É, eu acho que é boost race, mas não para mim É boost race para todo mundo Essa parte ali que está bugada Ó, pegar uma coisinha ali embaixo Será que eu consigo driftar aqui? Consego, bora lá Mano, você está maluco, velho, o carro do Vice é muito bom Mas como eu tinha falado, o carro do Vice e a transformação é um lixo O carro é da hora, é um dos meus favoritos Mas a transformação, bicho Pecaram aí Eu joguei as pistas com a Pudim A personagem que a gente desbloqueou A última personagem que a gente desbloqueou E o navio e o avião dela é literalmente a mesma coisa Não muda Não muda Pelo menos o Vice, ele inverte Ele inverte o negócio Tem outros aí que também Parece que é a mesma coisa, mas inverte Do Alex Kidd também Parece que é a mesma coisa, mas ele inverte A da Pudim não A da Pudim é a mesma coisa É até o mesmo jeito de se transformar Só engole as rodas E o chassi que fica é o... Opa Não sei que era pra virar E o chassi que fica é... É o avião É uma merda O carro é bonitinho A personagem é legal, mas... Mas não é daqueles, não Vamos lá, dá pra driftar? Dá, dá Pegar um boost Caramba Um boost no drift já é bastante Eu vou por baixo Eu for por baixo justamente Antes de explodir um negócio ali É a única vez no jogo Que eu soltei o botão de acelerar A gente vê que o jogo tá mudando Quando você aperta o botão de desaceleração Eu vou porque vai pro lado aqui Eu não uso muito esse de... De reposicionamento Eu acho muito ruim Dá pra usar o de reposicionamento Na verdade o botão de reposicionar É o botão de fazer manobra Só que eu não gosto e eu perdi o boost Não gosto muito desse botão E só no avião que tem esse negócio de manobra Em modo carro Não acontece nada E em modo barco também Não acontece nada Oh shit Vamos por aqui Eu já disse o quanto eu gosto da água desse jogo Oh caramba Nossa senhora A água desse jogo aqui é uma das águas... Uma das minhas águas favoritas dos jogos É que menos arraga o meu PC É que menos arraga o meu PC Modo aviãozinho Volta final Eu me driftando aqui Vai, 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 vai Eu quero saber de onde que é o Vice também De que jogo que ele é Quando eu terminar o jogo Provavelmente eu vou fazer uma análise dele E vocês vão ver o que eu achei do jogo Todo jogo que eu for zerar agora Ele vai ter uma análise E no final Tipo O que eu achei do jogo A nota que eu dou e tal Provavelmente Eu não sei se vai ter Porque eu ainda não fiz Com o Prince of Persia Que é uma série que já acabou E eu não fiz Com o Fass Que também é uma série que acabou Hollow Knights ainda não acabou Porque meu Deus É um jogo difícil do caramba Mas eu não sei O que eu falo que eu vou fazer Mas como é jogos antigos Aí não tem por que fazer Porque tipo Eu vou analisar o jogo Pra vocês verem o análise Sendo que eu já falei sobre o jogo Então eu não tenho por que Olha eu tô passando Pelo último lugar agora Caramba Sonic Eu ultrapassei o Sonic Que é o último lugar Então não é tão difícil Essa pista Já que eu ultrapassei o Sonic E ele tá em último lugar Ultrapassei o Lala Só se o carro do Vice Fura aquele negócio O carro do Vice Fura o carro Na próxima Acho que eu vou de Vice De novo Oh novo rank Novos stickers Do Vice Inclusive Tá escrito Pirate Deve ser um jogo de pirata Então Obviamente Tá escrito Pirate Ok Agora tem um jogo de tanque Que eu odeio Depois tem um versus E tem um embaixo Mas a gente vê isso No próximo vídeo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau